Viva Cláudia! Embora calmo, agoniado, embora lento, apressado, embora manso, não calado, embora chão, cavalo, alado, do lado de lá, cai água, do olho pra cá. A gente levantou um nome, sabe que a Cláudia convive bastante com ela. É Cláudia Toledo que a gente vai homenagear nesse ano, na nossa segunda edição do Festival Palhaçaí. A gente queria saber se você conhece essa pessoa, Dona Cláudia. E aí, Dona Cláudia? Oi! Você vai ser a nossa feminageada, né, na nossa segunda edição. E a gente já sabe, né, da sua trajetória, do seu currículo, da sua importância e da sua luta mesmo, né, luta diária, cotidiana mesmo, na cultura do Acre, que reverbera, acho que, toda a região norte, né, Cláudia? Ah, vocês querem me matar do coração, né? O que você acha disso, Cláudia? Ah, eu fico emocionada, o que é isso? Tem um HTC, que lindo! Obrigada! Viva! Viva! Não sei nem o que dizer! A gente tem uma tarefa aí, inclusive, de mostrar mais o norte para o Brasil, né, e eu acho que é uma oportunidade, num festival, começar a levantar também os nomes de quem vieram antes da gente, que está lutando aí faz tempo, já está na estrada ralando e suando, né? E a gente sabe... E muito emocionada, viu, disso tudo e, assim, estou aqui, né? Eu falei que eu estou chorando, eu estou chorando mesmo, eu falo de qualquer coisa. Então, assim, nesse momento que eu estou assim, né, de que está todo mundo, mas principalmente no momento, assim, da minha vida, assim, que eu estou agora vivenciando, né? Mas é isso, essas coisas vão juntando e é só emoção para mim, né? Fizeram uma live para mim maravilhosa com tanta gente que surgiu de tanto tempo atrás, né? Pessoas, assim, que foram meus alunos, pessoas que eu conheci durante essa trajetória aí de dar aula, de estar nas escolas, de estar trabalhando dança, teatro, coreografia, várias coisas, né? Então, assim, surgiram, vieram, reapareceram depois de 20 anos e que lembram de mim que eu não lembro mais, né? Então, é muito emocionante isso. Agora, isso, eu não tenho nem palavras. Mas isso, que bonito, né, Cláudia? Você vê, né? Isso mostra que, de alguma maneira, a gente vai passando e vai plantando realmente sementinhas, né? Encontrar pessoas de 20 anos atrás, você nem lembra, né? Sim. Mas, com certeza, a pessoa lembra de você, isso é... Isso, é, que teve a live e tal. Eu cheguei um dia lá na Usina de Arte, né? Que ia ter uma apresentação de um espetáculo lá. Eu estava saindo e indo embora, ela me parou no meio do caminho e falou assim, Cláudia, eu queria te dizer que eu te admiro muito. Você foi a primeira pessoa que me falou na minha adolescência sobre feminismo, que nem foi, mas, assim, era uma coisa diferente, né? E ela falou, eu tenho você, eu tenho o meu momento antes de você e depois de você, imagina. Isso quando ela era adolescente, né? Então, eu falei, puxa, e ela falando assim, quase chorando e eu... Mas são essas coisas, assim, que mostram pra gente o tanto que a gente... Esse caminho que a gente vem perseguindo, vem nesse percurso, né? De estar ali. Às vezes, a gente forma várias turmas. Eu estou falando aqui no caso dos alunos, né? E também das pessoas que passaram pela gente no grupo e tudo isso, né? Dos espetáculos e tudo mais. Mas eles vêm novos e como isso interfere de alguma forma, seja um ou dois, né? Desses alunos todos que a gente encontra por aí. Que bom! Cláudia, bem-vinda ao Festival Palhaçaí. Ai, gente, que felicidade, viu? Esperança Palavra tem cor Tem cheiro de chuva no fim do dia Tem céu azul a se abrir depois de uma tempestade É o passeio da memória com o futuro Nesse presente estado da poesia Esperança Caminha, deseja, confia Tem teatro na rua, música e poesia Tem criação nos palcos daquela usina É grito de arte que resiste A pulsar dentro de ti O sentido da vida E tu, professora Desta e de outras vidas Levanta nosso estandarte e vadeia junto a nós Nos quintais da vida Um viva tu e nós Com saúde Cura Vacina Vacina E poesia Ó Deus, salve o oratório Ó Deus, salve o oratório Onde Deus seja morado Ai, meu Deus Onde Deus seja morado Ao Deus, salve o oratório Clara